Prepare-se, sua cabeça vai bugar Fala galera, beleza? Lembrando que tá no ar, tá valendo até o dia 15, tem 10 dias aí pra gente poder bater 600 mil inscritos Faltam 20 mil inscritos, cara, é muita loucura, mas quem sabe né? Se vocês conseguirem, se a gente conseguir espalhar a mensagem, a gente consegue bater e me ver com uma tatuagem na testa escrito Supercell Será que a gente consegue? Vamos lá, espalha pra todo mundo, faz uma campanha e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês galera E é o seguinte, estou na Mestre 1, é isso aí, na verdade já estava né, porque agora já não estou mais Isso, acabou a temporada, ganhamos aí o baú da temporada da Mestre 1 E nós vamos abrir agora, sem mais papagaiadas rapaziada E é o seguinte, vamos lá, faltou tempo no final, mas beleza, não tem problema Vamos abrir aqui o baú de Mestre 1, era pra ter chegado na Mestre 2, mas me faltou tempo como eu falei Mas vamos lá, estou torcendo aí pra algumas lendárias, vamos abrir agora este baúzinho muito top Vamos lá, vamos torcer aqui galera, hashtag vem lendária Molecote, 5.260 e vamos começar as escolhas Cara, essa escolha está muito fácil né galera, aqui é Bárbaros, não tem o que fazer não Bom, vamos lá, vamos pra... é, sem Bárbaros é bom Vamos pra próxima, nossa, já veio Épica, já veio Lançador ou Espelho Essa está muito fácil também galera, tomara que só venha disputas fáceis assim né, tipo Lançador e Espelho Cara, bom, agora vem uma outra aqui ó, que é Mosqueteira e Mago galera, Mosqueteira e Mago Meu Mago já está pra ir pro próximo nível A Mosqueteira, eu vou escolher ela porque assim eu consigo botar ela no próximo nível Bom, ai... Agora complicou galera, é o seguinte, 20 20 Relâmpagos ou 20 P.E.K.K.A. Cara, o Relâmpago, beleza, ajuda em momentos finais, até pra tirar a Torre Inferno Mas cara, a P.E.K.K.A no próximo nível, no nível 6, vai dar muito trabalho cara E como eu estou ligado que está rolando várias estratégias com P.E.K.K.A Vai ser a P.E.K.A, é claro né galera, vamos lá, já botamos ela pro nível 6 se eu quiser Bom, a última carta aí, agora é a hora Vem lendária, molecote, vem lendária, todo mundo aí, hashtag vem lendária, vamos Lenhador ou tronco, molecada Lenhador ou tronco, mano do céu Agora eu fiquei naquela né mano O Lenhador falta muito pra completar Mas é uma carta que está muito top mano E o tronco está quase indo ali pro nível 3 mano Meu Deus Mas o tronco, bom Vou de Lenhador galera, vou de Lenhador mesmo É isso daí manos, vamos de Lenhador, porque cara, o Lenhador está muito zica Vamos lá, o tronco não vai mudar muita coisa, a função dele é uma e não tem o que fazer Tô na desafiante 2 agora, finalizou na temporada, caí pra desafiante 2 E agora vamos começar aí tudo de novo, a nossa jornada a partir de hoje Abrindo aqui torre bombas, mais zap, beleza, 12 zapos, tá bom, tá bom Mais um baú aqui grátis, ouro mais cabana de bárbaros Beleza, e mais esqueletos galera, esqueletos Mano, vamos lá, vamos lá Estamos aqui ó, nós temos um baú mágico aqui, mas acho que eu vou guardar ele Pra tentar combar com algum outro baú da hora também Bom, beleza, vamos fazer isso daí mesmo É o seguinte, vamos dar uma olhada aqui na loja Nossa, tá bem me churuca a minha loja aqui Vamos comprar aqui os servos, comprar as flechas E comprar aqui a gangue de goblins Beleza, ó, esse é o deck que eu tô subindo Que eu subi nesse push que eu fiz final 5 mil troféus, era pra ter pego mais Mas não consegui aí por falta de tempo realmente Doei aqui um gigantinho Vamos abrir aí o nosso baú do clã É o baú de batalha de clãs, galera, vamos lá Vamos abrir aqui, ouro 1600 Já pensou ver uma lendariazinha? Seria lindo, mano Lápide, boa, vamos lá Mais uma cartinha, tem mais 6 ali Vamos, coletor delixir 4 Ah, é Torre de bomba Mano, o que tá vindo torre de bomba agora tá complicado, irmão Canhão, olha isso que troll, mano Olha isso que troll, mano Mega servo, tá, melhorou, tá bom Beleza Não vou reclamar porque veio até o zap Então tá beleza Podia vir uma lendária, mas não vai ser Foi relâmpago, galera Só porque eu não escolhi o relâmpago lá Ele me deu relâmpago aqui Beleza É isso aí, galera Doideira Não veio lendária Infelizmente, uma pá de gente Vou pedir aqui, ó Gangue de goblins Uma pá de gente ganhou lendária no baú da batalha de clãs Eu não ganhei dessa vez Bom, eu tô num grande desafio Eu comecei aqui um grande desafio Tô com uma vitória Vamos jogar uma aqui, então Pra complementar esse vídeo E deixar bem top Pegamos aí o Bratan Seroga Bratan Seroga E vamos começar aí com o nosso deck De Bruxa Sombria, molecote É isso aí A Bruxa Sombria tá muito forte Ontem nós tivemos Opa, deixa, peraí, rapidinho Só soltar aqui As flechas Beleza Boa Ontem nós tivemos ali a transmissão Do torneio mundial Nossa Torneio mundial de Clash Royale Nossa, deixa eu colocar aqui Peraí Gangue de goblins Zap nele pra travar Ai, ai Boa Deu uma demorada ali Pra soltar o Zap, mano Mas deu certo Beleza Tá Deu, tomou um daninho Mas de boa Ontem nós tivemos ali A transmissão Do, ou princesa Do mundial Colocar o Barba de Elite Aqui, cara Não tinha muito o que fazer não, mano Vamos lá Ai, tô sem flecha É, deu ruim, galera Perdi meu Barba de Elite Não foi muito bom Vamos ter que defender aqui Com a Bruxa Sombria Ela é muito boa pra defender Mas vai tomar um daninho lá, hein Ai, tá Beleza Vamos tentar aqui Montar um combo Porque tá embaçado, galera Bom, nós tivemos a transmissão Como eu tô tentando falar Há um tempo E foi muito bacana A gente já preveu aí Muitas coisas Com o Bruxa Sombria E ela tá muito forte Realmente Pra desafio Pra tudo Bom, vamos começar aqui Vou colocar o golem aqui Pra travar aquele executor E tentar montar um combo De contra-ataque Né, galera Vamos lá Ó, o executor vai morrer ali Pra minha torre E agora eu vou travar ele ali Com gangue de goblins Beleza Ai, bateu na torre Tá batendo na torre Segura Boa Beleza Ah, agora é flecha ali Ai, caraca Fiz uma merda Se ele colocar a horda de servos Ferrou Beleza Ele não usou Vai colocar agora Tá Servinhos Não colocou Vamos de zap Ele zap, 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 zap Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Boa, travou Beleza Show Vamos lá, vamos lá Vai dar dano Será que ele joga alguma coisa? Não vai jogar Vai cair Vai cair essa torre Vai cair Caiu A torre da esquerda Nossa, peraí Deixa eu defender ali Ai, não tem nada pra defender Meu Deus Mil Tá Tá Beleza Não foi tão horrível assim Vamos ver se a gente consegue montar um contra-ataque de alguma forma Seria da hora o golem agora, cara 60 segundos Minuto final Vou colocar o golem lá no meio, mano Vou arriscar Colocar o golem lá no meio Beleza Eu precisava daquela flecha ali, mano Aquela flecha seria muito boa Ai Não Vamos fazer o seguinte Colocar ali, ó O nosso barbo de elite Pra travar ali aquele executor Vamos ver o que vai precisar ali Flecha, flecha, flecha Vai pra destruir tudo Boa Boa, mano Ai, caraca Travar aqui embaixo Gangue de goblins Ai, caraca Agora ferrou Zap, zap, zap em tudo Defende Nossa, mano 700 Tá Por enquanto tá bom 30 segundos Vamos ver se a gente consegue segurar ali E de repente pegar um contra-ataque Vamos ver Acho que mais Tentar ver se a gente consegue ali É aquela esquema A defesa A melhor defesa é o ataque É Mas agora ferrou aqui Pera aí Vamos lá, vamos lá Ai, trava, trava Nossa O mineiro vai bater sozinho Flecha em tudo Flecha em tudo Cara, vou virar do outro lado ali E vou com tudo do outro lado agora, rapaziada Vamos lá Com tudo do outro lado Ai, caraca Tá Princesinha ali Beleza Tá Aqui embaixo vai morrer Então vou botar ali, ó Vamos focar do outro lado Vou destruir a princesa aqui desse lado E agora Vai chegar ali A minha bruxa sombria Zap em tudo pra travar E agora vamos finalizar Manda carinha aqui Obrigado Boa Show de bola Agora vai ser risadinha Na hora que finalizar, molecada Agora vai cair Caiu Boa, mano Boa Carinha pra ele Joinha, joinha, joinha E é isso aí, mano Ganhamos aí do Bratan Seroga Muito obrigado aí, rapaziada Foi bom, foi bom, mano Foi bom Conseguimos ganhar a segunda batalha no grande desafio E é isso daí Vou continuar aqui Se ficar da hora Se der bom Eu trago pra vocês aqui Na sequência Com o meu deck De bruxa sombria Galera É isso daí Espero que vocês tenham curtido demais o vídeo Se você curtiu Já sabe, né, galera Já vai metendo aquele like Se inscreve no canal Toda hora aparece algumas coisas aqui Mencionando pra vocês poderem se inscrever Pra lembrar vocês De se inscrever no canal Ainda hoje Eu quero muito fazer uma live Então se você quer ver uma live Comenta aqui embaixo, cara Já entra aqui embaixo Já comenta aí Faz uma live hoje à tarde Que hoje tá segunda-feira Tá meio chuvoso aqui em São Paulo Então é tudo bom pra gente fazer uma livezinha Jogar de boas E se você curtir Já comenta aí, beleza? Então é isso, galera Um abraço Espero que vocês tenham curtido É nóis Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...